Olá, pessoal! Para vocês que pediram um produtinho muito bom para fazer limpeza de qualquer piso. Esse você pode estar utilizando tanto em porcelanato, como em piso, como este daqui que não mancha. E limpa muito bem, gente. Olha como é que está sujo aqui. Aqui suja muito, apesar de estar aqui também, que já limpou o fogão além, então pega bastante cinza. Mas é muita poeira, por isso que fica desse jeito. Mas essa misturinha é muito boa. Eu vou fazer o teste aqui, olha só, gente. Está vendo esse pedacinho que está aqui com lodo por causa da chuva que cai a água aqui? Eu vou jogar um pouquinho dessa misturinha que eu vou fazer esse produtinho para vocês lavar qualquer piso aí. E vou jogar aqui para vocês verem. Coloque, deixe ele agir um pouquinho de 5 a 10 minutinhos, mas não que seque muito. Quando ele estiver assim, já é o suficiente. Não deixa secar, tá bom? E depois é só você dar uma esfregadinha que limpa muito bem. Então, eu estou fazendo esse teste aqui só para que vocês vejam que no piso ele funciona muito bem. Se ele limpa aqui esse lodo, vai limpar o piso também, não é mesmo? Olha só, vou enxaguar aqui para vocês verem. Deixa eu jogar um pouco de água aqui. Olha, gente, aqui embaixo, olha isso. Vou esfregar aqui com a mão e vou jogar água, só para vocês verem. Olha só como que já sai. Então, ele limpa bem, mas você tem que colocar, deixar agir um pouquinho e depois esfregar. Então, bora fazer essa misturinha? Para isso, coloque em uma vasilha 250 ml de água e 100 ml de detergente. Eu uso de coco, mas pode ser qualquer um, tá bom? E vamos estar colocando aqui 200 ml de vinagre de álcool, aquele mais baratinho que tiver no mercado. Que para produto de limpeza, eles é ótimo, tá gente? Eu já fiz vídeo limpando, rejunte com o vinagre e um pouco de detergente. Vocês lembram? Como que limpou, fica branquinho. Pois é, o vinagre é um aliado de toda dona de casa. Para você que precisa de uma misturinha para limpar piso, porcelanato, para lavar banheiro, faça isso. Agora, eu coloquei aqui em torno de uma colherzinha das de chá de sal. Mexe tudo muito bem, como estou fazendo aqui. Se você quiser fazer isso aqui e colocar um pouco de essência ou de desinfetante, pode, tá bom? Eu vou colocar aqui umas gotinhas deste koala. Ele é o cintronela com eucalipto. Eu gosto muito dele. Que um pouquinho que você coloca, já fica um cheirinho bem agradável. E vou estar colocando, gente, no próprio potinho de detergente. Que facilita bastante na hora de você fazer a limpeza, né? Para você jogar aí no chão. Já quero mandar um grande abraço para todos vocês. Você que está chegando aí agora, que não é inscrito no canal. Seja bem-vindo. Já aproveita e se inscreva. Comente aí se é pela primeira vez aqui no canal ou não. E para você que já me acompanha, meus amores, obrigada pelo carinho. Um grande abraço para todos vocês. Tirei este pouquinho que eu fiz o teste lá, onde eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá, gente? Depois que você colocar, agite bem. Eu coloco o koala aqui dentro do potinho já, para não ficar com cheiro na jarrinha. E agora eu vou fazer o teste aqui no piso para vocês. Já aproveitei para dar uma limpada, varri bem antes. E viu como que suja, gente? É porque acho que é muita poeira. E vem o vento juntamente com a poeira das galinhas correndo ali no terreiro. Vem tudo para cá. E eu também, olha só ali como é que ficou depois que secou. Tá vendo, gente? Olha lá. Viu como que limpa? Então vale a pena você fazer. Então bora jogar uma água aqui e lavar. Vou lavar tudo no rapidinho para ficar facinho, viu, gente? Para vocês, ó. Jogue uma água. Nos rejunte, eu passo ele a seco, tá? Sem jogar água. Só passo ele, deixo agir e depois venho esfregando. Limpa que é uma maravilha. Isso daqui, gente, você pode estar utilizando em porcelanato. Porém, eu sempre recomendo que você faça o teste no cantinho, né? Porque vai que tem um porcelanato que seja muito delicado. Mas todas as limpezas que eu fiz em porcelanato com essa misturinha não manchou. Mas no porcelanato, utilize assim, depois que você jogar água. Mas no rejunte, pode passar ele puro para uma limpeza mais difícil. Joguei água, enxaguei bem. Agora vou puxar e secar aqui e vou mostrar para vocês o resultado. Já dá para ver a diferença, não é mesmo, gente? Olha isso. Gostou dessa misturinha? Se você acompanhou esse vídeo até aqui, então me diga aí, que nota você me dá para este produtinho? Olha só, gente, que branquinho que ficou. Ficou super lindo, né? Esse aqui é um piso cinza, ó. Mas limpa muito bem. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Já estou me despedindo aqui desse sítio, viu, gente? Já vamos voltar lá para o Paraná. Infelizmente, as férias estão acabando. E olha só onde que a gatinha vem deitar quando o fogo não está aceso. Ela fica aqui. Olha que gracinha. Pois é, dá gozono, minha fofura. Muito lindinha, né, gente? É isso, meus amores. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Ah, te espero no vídeo amanhã, tá bom? Todo dia, às 14h30.